Ai, 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 não vai ficar careca! Ai, meu Deus, menina, não vai ficar careca! Ai, meu Deus! Olá! Tudo bem, Xuxu? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Givas Concelos, blogueira de moda, beleza, lifestyle, do it yourself, e também que agora agrega valor na vida de vocês. Tem uma playlist aqui no canal sobre isso. Se você quiser entender sobre o que ela é, é só acessar aqui o canal ou eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, na verdade eu vou conversar com vocês sobre uma coisa que eu fiz. Como vocês viram aqui na capa, sim, eu tentei fazer meu pezinho sozinha e olha só no que deu. Por que eu coloquei esse título? Porque geralmente quem faz meu pezinho é o meu marido. E o meu marido está nos Estados Unidos e eu estou sozinha aqui já tem um tempo. Inclusive, tem gente perguntando se eu me separei. Mas, gente, eu tô aqui, eu tô sozinha porque ele tá viajando a trabalho. Me dá desespero quando começam a crescer aqueles cabelinhos aqui, porque eu tenho muito cabelo no pescoço. E aí não dá pra esperar o marido chegar de viagem pra fazer o pezinho, né? Então eu resolvi tentar, né, fazer sozinha e quis compartilhar isso com vocês. Dá só uma olhada no que aconteceu comigo. Bom, então vamos lá começar. Deixa eu mostrar pra vocês como que estava antes. Não reparem na minha amostra, porque hoje é dia 7 do 8. Eu estou um pouquinho dodói, como vocês sabem. Quem me segue no Instagram sabe que eu tô dodói. Gente, olha só que difícil que é fazer isso sozinha. Eu via meu marido fazendo todos os dias e eu pensava, meu Deus, isso deve ser super fácil. Peguei a maquininha dele, claro, que ele deixou aqui e comecei a fazer. Esse lado foi, assim, uma coisa mais tranquila. Mesmo assim, eu tive que tomar muito cuidado, fazendo com muita calma. Eu decidi não acelerar o vídeo, porque eu queria que vocês vissem mesmo a dificuldade que eu tive pra fazer. E detalhe, tá? Aqui o cabelo ainda não tinha crescido bastante. Tinha só pôr um pouquinho de cabelo. Ele cresce muito mais do que isso. E eu não gosto, tá, gente, desses cabelinhos aqui. Então, por isso que eu sempre faço o meu pezinho. Sempre não, né? Desde que o meu marido começou a fazer no vídeo... No primeiro vídeo que eu já gravei, ele tá aqui no canal. Desde então, eu comecei a fazer o pezinho e eu me sinto super bem, assim. Ó. A gente tira aquele cabelinho que sobrou aqui. Agora eu vou pro outro lado. Gente do céu. É um lado é mais difícil do que o outro. Acreditem, meu cabelo cresce muito mais do que isso. Como eu falei pra vocês. É que eu já tinha feito. Mas eu tive uma dificuldade pra fazer aí. Que difícil! Olha isso, gente! Nossa, e outra coisa que eu fiz também. Vocês devem estar percebendo que eu coloquei muita força aí, né? Acho que vocês estão conseguindo ver. Eu não sei se esse é o lado certo da maquininha. Eu não sei se ela tá virada ao contrário. Eu só sei o que eu fui fazendo. E eu só percebi essas coisas depois, tá, gente? Depois que eu tinha feito. Olha aí. Olha a dificuldade. Ai, meu Deus! Olha isso, gente! Gente do céu! Eu acho que esse era o lado mais fácil de fazer, viu? Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Não vai ficar careca! Ai, meu Deus! Menina, não vai ficar careca! Ai, meu Deus! Gente! Olha isso! Eu tô fazendo direitinho, né? Que orgulho! Ai, e agora? Não, essa parte aqui é a melhor. A pessoa sem coordenação nenhuma! Ai, eu não tava conseguindo entender como posicionar a minha mão pra fazer esse lado. Porque tem um lado que é muito mais fácil de fazer do que o outro. E eu tentando me encontrar ali, eu tava toda perdida. Eu tava tipo assim, olha... Vai, vai! Tenta, vai, fia! Vai que você consegue! Você é brasileira! Não desista! Vai, amor! Vai! Vai! Você consegue! Eu acredito em você! Caraca, eu passei mal depois disso, gente! Sério, eu fiquei rindo. Tive que voltar a me conter pra continuar. Ai, foi bizarro! Esse lado é muito mais difícil de fazer sozinha. Muito mais! Mas eu consegui. Sabe por quê? Porque a gente não pode desistir. Se a gente quer uma coisa, a gente tem que ir atrás até o fim. Até a gente conseguir. Nada de ninguém, hein? Nada de ficar choramingando. Meu braço já estava doendo. Eu não tinha mais braço. Não tava nem sentindo mais meus dedos. De tanta força que eu tava fazendo. Até isso. Eu tava fazendo errado. Eu tava pondo mais força do que deveria nessa bagaça, gente. E depois finalizando aqui a parte de trás. Meu Deus! Acredito que eu fiz isso daí sozinha. Ai, eu quero saber se vocês teriam coragem. De fazer isso sozinha. Do jeito que eu fiz. Acreditem. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. É muita coragem. Muita. É muita confiança no taco. Pra acreditar que isso vai dar certo. Aí a gente olha como ela estava antes e depois. Ai, gente! Tava ardendo muito. Por isso que eu estou passando a mão. Já tinha passado um pouquinho vermelhinho. Devia ter mostrado antes pra vocês. Mas, gente do céu! Ficou bem vermelho. Mas eu fiquei tão feliz de aqui atrás ter ficado... Eu diria quase que perfeito. Claro que a lateral, como vocês estão vendo. Não ficou a máxima perfeição. Porque é muito mais difícil fazer. Mas aqui atrás eu consegui tirar todo aquele... Aquela parte mais grossa, devia ver? Então, pessoal. Como vocês viram. Não ficou mil maravilhas. Não ficou a perfeição como ele faz. Porque, inclusive, já tem um vídeo dele fazendo em mim aqui no canal. Imagina se eu estrago essa bagaça. Meu Deus! Assim, eu não sou neurótica, sabe? Eu ia lidar muito bem com isso. O cabelo cresce, né? Se você não tem muita coordenação motora pra fazer esse tipo de coisa sozinho, não faça. É que ele... Eu sempre que ele vai fazer a barba, quando ele vai fazer o pezinho dele, já está tão acostumado. Assim como a gente está acostumada a fazer maquiagem ou algumas outras coisas. Que pra ele é bizarro. Pra eles, né? Homens, é bizarro. Aí ele começa a fazer e ele faz tão bonitinho, tão certinho. Ele faz aquele quadradinho sozinho. E eu achei que ia ser a mesma coisa. Eu achei que ia ser fácil pra mim também. E uma coisa bizarra, que eu acredito que alguns de vocês notaram. É que eu, por não ter experiência de usar a maquininha, eu acho que eu usei ela errada. Eu usei ao contrário. Ela me machucou demais. E ficou ardendo aqui. Então a culpa foi minha de não ter prestado atenção nisso, né? Ficou legal porque deixa o ar um pouco mais limpo. E quando você prende o cabelo, fica tão bonito visualmente, né? Falando, aquela... Essa parte aqui de baixo limpinha. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal pra continuar acompanhando outros vídeos. Esse é o meu primeiro VEDA. Eu estou tão feliz de estar compartilhando vídeo todo dia com vocês aqui no mês de agosto. Não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais. Gente, eu estou sentindo falta de vocês lá no Instagram. E conheçam o meu blog também. Vou deixar o link dele aqui abaixo pra vocês também, passando. E, claro, eu desejo que hoje seja o melhor dia da sua vida até então. Porque o melhor está por vir. Amanhã vai ser um dia mais especial, mais incrível, mais alegre. Quem sabe não é amanhã o dia de você realizar todos os seus sonhos. Porque hoje você soube ser grata pelo dia. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E, claro, até o próximo vídeo. Ou até amanhã. Tchau!